Se alguém acha que o Natal está longe, está enganado. Pelo menos é o que dizem os estudantes. A turma já está com caneta e papel na mão para pedir para o bom velhinho algo mais que especial. Querido Papai Noel, eu me chamo Daniela Silva Vieira. Gostaria muito de ganhar uma boneca que fala para eu ir, para eu brincar com minha amiga. Beijos, Papai Noel. São tantos pedidos maravilhosos que não tem como o Papai Noel não presentear esta galerinha. Todos estão envolvidos na campanha Papai Noel dos Correios 2017. A ação consegue alcançar objetivos que vão além de pedir um presente de Natal. A partir do momento que esse projeto foi anunciado na escola, cada criança ficou entusiasmada. A tia não sei ler, aí chega em casa, começou a pedir para a mãe, para o pai, para o irmão, que ajudasse a ensinar a ler, escrever essa cartinha, né? Que foi uma forma das crianças se sentirem mais motivadas a fazer parte desse projeto. Na escola municipalizada Núcleo Santa Cruz, serão 150 cartinhas escritas este ano para o bom velhinho. O projeto também vai acontecer na escola municipal Guilherme Dourado, no bairro São José, e também na Associação das Irmãs Teresianas, no Parque Amazonas. Todas as cartinhas serão recolhidas e levadas para a sede dos Correios. Por lá, as gavetas já começaram a encher, muitas cartas estão chegando e esperando um padrinho para ajudar na missão do Papai Noel. A campanha é de nível nacional e em Imperatriz, a meta é presentear 405 crianças, que são do pré até o quinto ano da rede pública de ensino. O Correio é um intermediário, a gente faz contato com a escola, a escola providencia as cartas, nós trazemos essas cartas agora, neste período, até dia 30, nós estaremos aqui já com as cartas. A partir do dia 11 de novembro, 11 de novembro, as cartas já estarão disponíveis para os padrinhos, que é outra parte da campanha, que serão os doadores dos brinquedos para as crianças, serão doadores do material escolar, de acordo com o pedido que a criança o faça. Enquanto isso, os estudantes seguem colocando nas cartinhas coloridas e cheias de amor, o desejo para este ano, por isso vale a pena participar desta ação social. Legenda Adriana Zanotto